E aí, pessoal? Aqui é a Vitória e hoje eu vim conversar com vocês sobre o Gold Card TV. O IPTV aí que tá dando o que falar na internet, tá todo mundo comentando sobre ele. E eu vim compartilhar com vocês o meu review, porque eu já adquiri o Gold Card TV e vim contar pra vocês se vale a pena ou não, tá? Se o que a galera tá falando na internet é verdade ou não. Mas eu também tenho alguns alertas pra compartilhar, então recomendo que vocês fiquem comigo até o final. Só que eu já me adiantei, deixei o link pro site oficial na descrição do meu vídeo. Então depois de assistir esse vídeo, se você ainda quiser mais informações ou realmente quiser comprar esse IPTV, o link vai estar logo abaixo. Mas como eu disse, eu tenho alertas pra compartilhar, então fica aí comigo, tá? Bom, gente, nós estamos aí muito familiarizados com essas TVs a cabo aí que a gente precisa pagar mensalidades e tudo mais, o que se torna um gasto muito grande. Depois que você começa a anotar certinho quanto que você gasta com essa TV a cabo todo mês, fora as mensalidades de vários streamings diferentes, né? Um pra filmes, outro pra séries, outro pra criança, outro pra esportes, enfim. Se torna uma conta gigantesca no final do mês e imagina no final do ano, quando você conta aí tudo que você pagou no ano, né? E quando eu fiz isso eu fiquei meio desesperada. Mas é claro que a gente não pode ficar sem o nosso entretenimento, que às vezes a única hora de lazer é assistindo o que a gente gosta. E aí que eu fui pesquisar e encontrei o Gold Car TV e resolvi, né, comprar ali, decidi comprar. Primeiro porque ele oferece uma garantia de sete dias, então eu tinha ali esse tempo pra estar testando realmente esse IPTV, né? E, gente, foi a melhor escolha que eu fiz. Primeiro que acabou com todas as minhas assinaturas, porque o Gold Car TV você encontra toda essa variedade de canais abertos e fechados e também filmes e séries, novelas, pra você assistir a hora que você quiser, tá? Então você não precisa estar pagando TV a cabo e muito menos outros streamings. Você encontra tudo num só lugar. O Gold Car TV também você paga uma vez só e tem acesso a tudo isso por 12 meses. Depois é só você renovar. Então facilita também que não tenha aquela conta mensalmente. Você comprou ali, pronto, vai ter acesso a isso 12 meses, depois você renova se quiser continuar. E dentro do Gold Car TV tem mais de 40 mil séries, filmes, novelas, canais, dentro de tudo aí, gente, é muita coisa, tá? Canais que você pode estar assistindo ali ao vivo, a hora que tá acontecendo, ou filmes e séries que você pode estar assistindo a hora que você quiser, você pode programar, tem tudo certinho, tá? É tudo dividido por nichos, por categorias, então é bem fácil de estar encontrando o que você quer assistir ali, tá? Tem filmes lançamentos também, além dele não travar, gente, porque ele usa um sistema P2P, então é um sistema individual pra cada Gold Car TV. Então não é aquela coisa que tá todo mundo usando no final de semana, vai travar, tá? Acabou isso, chega de atualizações, chega de tudo. Então sim, galera, eu realmente recomendo o Gold Car TV. Pra instalar ele é super simples, tá? Vem uma videoaula ali que é bem fácil de seguir. Eu tenho só um alerta pra compartilhar que é aonde que você vai adquirir o Gold Car TV, porque ele só é vendido no site oficial. E tem muitos sites aí querendo vender um produto falso, que você só vai perder o seu dinheiro. Então cuidado com essa informação, tá? Por isso que pra ajudar vocês, eu já deixei o link na minha descrição, esse é o único lugar que você consegue adquirir o Gold Car TV real, que realmente vai vir com todos esses benefícios, o original mesmo, em mais lugar nenhum, tá? Então o link tá logo abaixo. Espero que eu tenha ajudado vocês, galera, e tchau, tchau.